Olha, o repórter polícia está agora aqui no primeiro DP, aqui no centro da cidade, onde agora mesmo foi preso o senhor Pinga no supermercado da cidade, estava assaltando. Olha aqui, o que é que ele é acusado? Shampoo. Tudo bom, Pinga? Tudo. Há pouco foi que negócio fez isso aí, senhor? Não é assim mesmo, ninguém dá emprego pra ninguém, o cara vai furtar mesmo. Aí, mas esse shampoo aí você ia dar de presente pra namorada, dia do namorado, ou ia tomar um banhozinho mesmo? Dá pra namorada. Pra namorada, aí. E agora preso? Preso. E agora, Pinga? Mas com pouco eu tô solto. Tá solto. Quanto é a idade, Pinga? É 20. 20 anos. E, Pinga, e agora? Hoje tem o jogo da seleção, como é que tu vai fazer? Assiste aqui mesmo. Ah, tu acha que dá quanto jogo hoje? Sei não. Aí, rapaz, manda aí um alô pro pessoal. E, Pinga, rapaz, porque te diabo, porque tu não deu jeito de tomar um banho mesmo com sabão, Pinga. Não. O negócio foi isso aí mesmo. Não, tá bom, tá bom, deixa quieto. É a primeira vez? É. Pois não vai ainda, Pinga? Vou. Se der certo, ó, e o caba aí já disse que não vai, rapaz. Não. Ah, lá, não, pra não sujar, né? É. Lá tem muito cagueta. Rapaz, Pinga, agora tem que fazer mais com cuidado, né, Pinga? Tá bom, tá bom, deixa quieto. Tá aí, aí é o Pinga, viu? Foi lá, ó, ia pegar um champuzinho, ele dizendo que era dia dos namorados, e aí teve um cagueta e entregou ele, tá preso. É o repórter polícia para o Ronda da cidade. Música Música Obrigado.